É hora de casarão na moda, aqui no Feminíssima, e hoje as meninas trouxeram uma temática que é super importante pra nós. Chegada de verão, aqui não tem meio termo em Porto Alegre, e a gente não sabe o que usar no calor, agora, principalmente nesse final de ano, onde nós temos eventos, encontros de amigas, todo mundo se reúne em final de ano, seja no happy hour, seja em casa, ou até na própria noite de Natal, não é, Angélica? Como que a gente vai estar bem vestida e fresquinha? Ela é um exemplo. Levanta, vamos lá. Tecidos fluidos, leves, né, Carmen, como esse aqui. Olha que coisa boa. Olha que delícia. Super fresquinho. Isso. Não é, tem muitas mulheres que gostam, ó, de tapar o braço, esse aqui é bárbaro, porque ele é todo soltinho, fresquinho, despojado. Ai, ele é um doce. E ele vai do tênis ao solto alto, não é? É, eu como sou adepta do tênis, sempre, né? É prático, não é? Tá super arrumada e fresquinha. Angélica, não está com calor. Não. Aqui, ó, gente, nós temos nessa arara opções em branco, opções em várias tonalidades de verde, porque todo mundo sabe que o verde, nas suas várias tonalidades, está super em alta e no vermelho, que veio pra ficar, né? Fortíssimo, né, Carmen? Amém esse vestido. Esse aqui já veio em outra cor, não é, Angélica? E vermelho, eu trouxe em vermelho. Tem o branco, perfeito também pra gente já adquirir. E usar na noite de ano novo também é bárbaro, não é? Também, tá lindo. E no vermelho tem muito essa roupa. Porque a gente sempre quer o branquinho no final do ano, não é? Isso. Seja pra usar com a rasteirinha ou até com um salto alto. Agora, olhem esse aqui. Esse numa magra. Que opção chique. Chique. Tu viu que ele tem um sentinho até, Carmen? Muito alinhado, né? Achei muito chique. Sabe que eu gosto, assim, de uma coisa comportadinha? Aham. Esse aqui é uma malha, não é? Uma malha desenhada aqui. Uma graça. Tu regula o decote com fecho. Sim, ele tem os interfuncionais. Tem esses bolsinhos aqui que dão um ar, assim, pra ele. Super sofisticado, não é? Ah, ele é lindo demais. Tu pode colocar com dois em vermelho. Muito lindo. Puxado. Fazendo um arginal, tipo, fica lindo. Bom, agora, a roupa que ganhou o meu coração hoje. O que que eu disse pra Angélica, por exemplo? Eu usaria essa calça com o colete sozinho. Sim. E botaria um cinto, talvez um caramelo, um marrom, né? Aqui as meninas fizeram a composição com camisa, porque não é todo mundo que gosta de usar só o colete. Só o colete. Como eu gosto. Mas olhem que legal que ficou, gente. E essa calça tá linda demais, né? Linho, linho, viscolinho a camisa. Ficou um amor estrangeiro. E fresquinho também, não é? São peças separadas, tá? Todas separadas, então não é conjunto. Não, não, a gente trabalhou, tá? Olha que graça, gente. Escolhinho de narco. Mas eles são exatamente da mesma cor e da mesma marca. Sabe que eu adoro essa cor aqui também, ela combinada com vermelho, com acessórios vermelhos. Fica lindo, não é? Não é todo mundo que gosta ou que consegue misturar as cores, não é, Angélica? Exatamente. Mas essa cor com vermelho fica bárbara. Bom, aqui, gente, nós temos uma opção de blusa, ó. É, em crepe duna. Em crepe. E ela tem esse detalhe super rico, em guipir, na manga. É um trabalho bem bonito. Uma blusa fresquinha também, não é? Sim, também. Porque é lareja por aqui também. E fica super charmosa. Uma blusa perfeita pra usar, com os coletinhos de alfaiataria, com uma saia, uma calça bacana. Uma outra opção de blusa é essa nesse verde aqui. Esse verde é um verde que entrou. É um botega. E ele não sai mais, né? Não, não. E esse tecido veio com tudo, né? Que o crepe duna não amassa, né? Sim. Então, pra viagem... É uma maravilha, né? E não cria volume também na mala. Isso, não agrega volume. Que também é importante. Gente, esse tom de verde, ele entra com tudo. Como vocês podem ver, até com a calça xadrez que eu estou... Isso mesmo. Ele fica bonito. Bom, aqui, ó... Trabalhei com a calça... Peraí, podemos trazer isso aqui. Isso. Olha que legal. Bem detalhinho, né? Essa calça tá linda também. Adoro esse tom de vermelho super aberto. Sim, dona. Essa é a nossa marca básica mais. Que calça bonita, hein? E eu trabalhei com a bata branca de libeira. Também ficou lindo, lindo. E o que eu acho bacana é que a alfaiataria, ela tem esse poder, não é? De nos... Além de nos empoderar, ela nos deixa super bem vestidas. Isso, arrumada, né? Tu bota o apertadinho, tu tá fresquinha e tá alinhada, não é? Bom, aqui, gente... Essa roupa também eu amo de paixão. Olha aqui, ó. É a calça verde, bem molinha. Isso. Com o chemise, tá? Aqui nós temos por baixo uma regatinha. Adoro esse tipo de combinação. Mas são peças separadas. Podemos usar chemise também sozinho com o vestido, não é? Sozinho, exatamente. E aqui, ó. Nós temos pantalona de todas as cores, viu, Carmen? Daquele mesmo tecido. Daquele mesmo tecido. Bárbaro. Olha aqui. Ai, não é espetáculo? Não é espetáculo, não é angélica. Viscose. E aqui, tule como elas estão. Bárbaro. Olha só, essa manga toda vazada. Ai, que linda. Olha que lindo. Agora tem função de formatura, festas de empresas, né? É verdade. E a gente procura por vestidos assim, não é? Sim, exato. E agora, ó. Tcharam. Olha que lindo. Sabe? Aquele que trouxe e vendeu, né? Esse aqui é um charme. Esse vestido é muito lindo. Gente, então assim, ó. Tá resolvido. Formatura, aniversário, encontro de final de ano. Isso. Casamento de dia, não é? O que mais, Angélica? Ah, o casamento de dia, exatamente. O que mais temos? Mas que mesmo se tasse os encontros, agora são temáticos. Nós temos uma festa agora pra ir e o traje já foi decidido. É pra ir ou de vermelho, ou de verde, ou de branco. É uma festa de Natal. Então, pra efeito de foto, já tá tudo indo claro. O lugar é Casarão da Moda. O Casarão da Moda tem duas lojas pra ele atender. Uma em Canoas, na Matias Velho. Outra em Porto Alegre, na Bordini, quase esquina com a Cristóvão Colombo. Ambas com estacionamento, com um mix de produto incrível. E também com essas consultoras maravilhosas que sabem tudo, que nos orientam. Eu digo que a gente não precisa levar a amiga do Casarão da Moda. Pode levar, mas não precisa. Não é? Além disso, o Casarão da Moda tem as lives semanais, aonde você pode comprar produtos selecionados só pras lives. E sempre com aquele preço justo, uma coisa tão bacana, não é? Sim, com certeza. A gente conta muito com a participação das gurias. Com certeza. Porque terça a quinta tem live, sempre, Carmen. E é só gostou, printou. É isso aí. Então, você aproveita. Dani, beijo pra ti, que tu não veio hoje de novo. Tá viajando. Ah, é? Tá viajando. Aham, mas a próxima vez. Tá perdoada. Semana que vem tem mais Casarão da Moda. Mas não espere até semana que vem. Corre lá, porque as telespectadoras feminíssimas têm um agrado. Um agradinho, né? 10% de desconto pra quem assiste o programa. Olha que bom, né? Semana que vem tem mais.